Como acessar a matriz divina e fazer qualquer pedido que você queira. Olá, meu nome é Anderson Marques, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No vídeo de hoje eu vou falar como você acessar a matriz divina e fazer qualquer pedido que você queira ao universo. Mas antes de te falar como fazer isso, como entrar em conexão direta com o ser superior, com essa força universal que pode te dar qualquer coisa que você queira, eu preciso falar dos três níveis de consciência que nós vivemos, os três principais. Pois uma coisa está diretamente ligada à outra. Existem três níveis de consciência as quais nós vivemos no nosso dia a dia. Alfa, beta e teta. No nosso cotidiano, aqui conversando com você, eu estou em estado de beta. Você, ao assistir esse vídeo, a mesma coisa. O estado de beta é um estado mediano, onde a frequência da sua vibração mental, ela age instintivamente, como se fosse no piloto automático. Ela age através do consciente. Porém, o consciente age por influência direta do subconsciente. Então, tudo o que nós pensamos diretamente está ligado com o subconsciente. Nós pensamos através das nossas crenças, de tudo o que está impregnado ao subconsciente. O outro estado em que entramos no nosso dia a dia é o estado de teta. O estado de teta já é um estado mais lento, onde a sua mente analítica, ela já está mais aberta. Ela já está mais propensa a ruptões. Como que funciona isso? Ao tentarmos pensar em uma nova ideia, colocar uma nova crença no nosso subconsciente, ou mesmo tentar pensar em algum objetivo, algo que, a princípio, esteja longe da nossa concepção. Ou seja, você tem um objetivo e esse objetivo para você parece impossível. Por que parece impossível? Porque, num primeiro momento, ele está passando pela mente analítica. Então, você pensa com o consciente, mas aí a mente analítica, ao essa ideia tentar passar para o subconsciente, ela bloqueia. Então, aí você pensa, não, isso para mim não é possível, isso é uma coisa muito absurda. É a sua mente analítica agindo. Porém, estando em estado de teta, a mente analítica, ela já vai estar menos em ação. Então, é mais fácil você conseguir impregnar as ideias no subconsciente. Como que eu entro em estado de teta? É estando em estado de vibração mais baixo, ou meditando, ou estando ali deitado, relaxado, nível de estresse mais baixo, onde você está com o corpo relaxado, meditando. Aí você entra em estado de teta. E o último estado, e o ponto-chave da nossa conversa aqui que eu quero chegar, é o estado de alfa. Então, para você conseguir impregnar as ideias no subconsciente e acessar a matriz divina, acessar esse poder universal e conseguir impregnar essas ideias no subconsciente para que você passe a agir de acordo com elas e, assim, atingir seus objetivos, você tem que estar no estado de entre teta e alfa. Qual é esse estado entre teta e alfa? É aquele estado ali onde você está quase dormindo, você está quase inconsciente. Porém, você ainda está consciente, ainda está recebendo informações para a sua mente. Então, é nesse estado que você vai pensar no seu objetivo, que você vai pensar naquilo que você quer, que você vai meditar naquilo que você quer e vai sentir gratidão como se já estivesse acontecendo agora. Então, é simples assim. Nesse momento, você estará acessando a matriz divina. E aí, meu amigo, minha amiga, você poderá pedir qualquer coisa ao universo, que aquilo ali vai estar conectando você à matriz divina, ao ser superior. Então, o céu é o limite. Você poderá pedir qualquer coisa que você queira na vida, o que acontecerá posteriormente? Você, impregnando essa ideia no subconsciente, você passará a ter pessoas, situações, coisas começarão a acontecer para que você atinja seu objetivo. Você vai ter uma vontade muito grande de tomar ações para que aquele objetivo seja alcançado. O universo vai atender você dessa maneira, te dando vontade de agir em busca desse objetivo, mostrando pessoas para você que vão fazer com que você atinja esse objetivo, circunstâncias, enfim. Vai acontecer. Se você fizer isso, com toda certeza, irá acontecer e você atingirá qualquer objetivo que você queira na vida. Porém, precisa saber exatamente qual objetivo que você almeja. O que você quer exatamente. E esse é um passo muito importante a ser pensado. Talvez dias, talvez meses, para que você chegue num objetivo comum e aí sim, passe a fazer isso, passe a pedir esse objetivo para o universo, para a matriz divina. Eu espero ter contribuído com a sua vida de alguma maneira. Meu nome é Anderson Marques. Esse é o canal Progredindo na Lei. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.